Lionel Messi a caminho de Paris. O craque argentino chegou ao aeroporto de Barcelona nesta terça-feira, tendo como destino a capital francesa. O pai e agente Jorge Messi chegou 20 minutos antes dele e confirmou a vários meios de comunicação locais que o filho vai assinar com o PSG. A tranquilidade do jogador e pessoas próximas contrasta com a efervescência das redes sociais e a impaciência da torcida parisiense, pronta para receber um dos melhores jogadores de futebol da história. A imprensa local fala de um acordo entre as duas partes sobre um contrato de pelo menos dois anos com um salário líquido anual de cerca de US$ 47 milhões.